E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, sou o Junior Beckmann E hoje a gente vai reagir ao novo videoclipe da Vanessa Camargo Lábios de Navalha Bora lá? Uma frase da Mariana Penha Aparentemente isso vai falar sobre Abuso e agressões Segura aí Ó, um hino Um hino Eita que virou um reggae A Vanessa tá cada dia mais linda Que bonitinha essas pessoas, cara Peça perdão Bando de arrombado, filha da puta É uma letra muito forte E eu adorei E além disso, ela tá entregando o pop Dançante que todo mundo vive Implorando, né? Agora é sua obrigação fazer alguma coisa por aí, né? Ah, 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 ah Essa, ah, ah, ah Quando viram o reggae Se você não for superviver É uma letra ferrada De libertação Se você não pediu perdão Você peça, seu filho Eu não arraso Ah, ah, ah Se você não pediu perdão Então começa a pedir agora A Vanessa faz tudo, cara A Vanessa passeia por tudo A Vanessa é capaz de tudo Pede o perdão Não pediu Então peça Nossa, é muito forte, cara Vai, socorro Sobreviver Pede o perdão Não pediu Então peça Porra Ó, tem gogó Tá? Adorei, adorei, adorei Adorei porque é um tema sério Que ela tá tratando de forma leve Mas muito consciente Que mulher Que mulher E se você sofreu algum tipo de abuso Denuncie Não se cale Você não está errada Mais uma vez a Vanessa entregou um trabalho impecável A Vanessa não erra E mesmo quando ela erra Ela entrega coisas absurdamente incríveis Passou da hora, inclusive, da gente Dá novas oportunidades pra Vanessa Porque ela é uma artista incrível Única É uma cantora excelente É uma dançarina excelente É uma letrista excelente E chegou a hora da gente pedir perdão pra ela A gente fica em cima A gente implora A gente pede coisas E quando ela entrega A gente não faz nada A Vanessa faz o tipo de coisa Que a gente sonha Que as outras divas façam E quando ela faz Ninguém liga Chegou a hora de verdade Da gente perdoar Todo e qualquer erro Que a Vanessa tenha tido E dar uma nova chance pra ela Porque a Vanessa tem muita coisa pra fazer ainda E muita coisa pra mostrar Ela é uma das coisas mais incríveis E maiores do nosso país Chega de hate E receba a Vanessa Camargo Na sua vida Adeus